Fiscais da Vigilância em Saúde de Paranavaí interditaram dois equipamentos de bronzeamento artificial que estavam instalados em um estabelecimento de estética e beleza na cidade. Os fiscais chegaram até a clínica através de uma denúncia anônima. Segundo a vigilância, o uso desse tipo de equipamento para finalidade estética é proibido no Brasil desde 2009 através da resolução nº 56-09 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Isso, nós recebemos uma denúncia anônima via telefone de que existia uma clínica de bronzeamento que realizava esse bronzeamento artificial, as conhecidas câmaras de bronzeamento que tem a emissão de luz ultravioleta que é proibido pela Anvisa desde 2009 porque foi constatado por estudo que causa até 75% as chances de câncer de pele do tipo melanoma que é o câncer mais perigoso de pele. Então as pessoas que fazem uso dessa máquina tem 75% a mais de chances de ter esse câncer desenvolvido. E ela contou ali como é que ela adquiriu essa máquina e através de uma franquia, como é que é? Isso, ela explicou pra gente que ela faz parte de uma franquia de bronzeamento só que eles não fornecem essa máquina pra ela. Então ela que comprou essa máquina, então ela compra a máquina mas ela tem uma franquia com uma equipe que auxilia ela. Quais serão os procedimentos adotados agora pela Vigilância em Saúde? Isso, foi feito uma interdição da máquina, então a partir de agora ela não pode fazer a utilização desse aparelho e ela foi infracionada e foi aberta o processo administrativo sanitário. Além da interdição dos equipamentos, o estabelecimento também recebeu um alto de infração ficando sujeito a multa e outras sanções previstas na legislação vigente. Agora a empresa tem 15 dias para regularizar a sua situação. De acordo com Fagner Almeida, presidente da franquia de bronzeamento a empresa possui uma decisão judicial que declara a inconstitucionalidade da resolução de bronzeamento no Brasil. A nossa empresa tem uma decisão judicial para trabalhar com câmara de bronzeamento artificial no Brasil. Essa decisão declara a inconstitucionalidade da resolução 56-2009 que é a que proíbe bronzeamento no Brasil. Essa decisão já é transitada e julgada, ou seja, nós temos o direito líquido e certo para poder trabalhar. A nossa empresa segue todas as regras da resolução 308 e das normas vigentes da Anvisa, bem como treinamento de prevenção, entre outros protocolos exigidos, de acordo com cada fototipo de pele, assim determinando o tempo de cada sessão. De acordo com o presidente, a empresa já está agilizando todas as documentações exigidas pela vigilância para que possa voltar a realizar os trabalhos em Paranavaí. Estamos cumprindo, estamos protocolando com o máximo de urgência para que realmente eles possam fazer aí a desinterdição dessa clínica.